o 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 show fala ai galeras 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 o 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 transmissão ao vivo show então galera amanhã vai sair mais ou menos uma hora dessas umas três horas para as quatro transmissão ao vivo aí no youtube beleza galera tocando uns tecladinhos o 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